canal, e hoje estamos para a cidade de Fortnite, continuação do modo arena lá, do show de bola lá, areninha então eu vou ficar aqui, ó nesse lugar, chamado o paraíso é, bosque mano, tem uma piada aqui que é tipo assim, amigo meu que era de escola aí eu que pensei bosque é chacoso todo mundo todo mundo morreu e tem cara do meu lado aí não pega a arma logo vai pegar o primeiro que eu porque eu fui aqui, mano até eu disse isso tudo, o cara já veio aqui galera quebrou quebrou, 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 já tava lá em cima já, ô caramba cai munição, né, que merece eita pela veio, loots legais aqui interessante esses loots que veio tá viu Ah, mano Puxa, é de vida, cara Mano, eu sou desse cara meado, velho Ah, jogo Dá rage Vou soltar rage daqui a pouco, mano Ah, velho Os caras não morrem Deixa eu ver aqui Ah, eu tô com muita raiva Ah, mano O ano novo tá chegando O que vocês desejam pra esse mundo tá chegando pra todas as pessoas do mundo? Eu desejo que todas as pessoas sofram terrivelmente quando eu finalmente dominar todo o mundo Eu desejo que todas as pessoas do mundo possam ter Fornes espaciais alienígenas What the fuck, mano Hum, hum, hum Pã, 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 pã Fica de na altura também Fechando aqui a torre A gente dá até um pouquinho de altura E um pouquinho de tempo Então tá bom, tá bom, tá bom Meu Deus, vai tá difícil Galera, mereço seu like Tá acabando, tá acabando, galera Tá acabando, galera Vou ajudar a dobrar a tática A família ali, mano Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Vou ajudar o que eu vou ajudar aqui Beleza, eu tenho 27, nossa turma Cê tá doido É, você Falta Que ele já tá doido É, pô, legendério Ah, pô, não, de legendary O que é isso, gente? Bom, vai dar o seguinte, a construção ocorre o maior mérito, mas a turiniza, ela está mudando a unha, imagina que dá muito trabalho fazer isso galera, mas, mas se não está esteticamente bonita. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então,